Já partiu para o lançamento para a ponta, ali para o Manos. Balançou o corpo, vai carregando o Manos, agora para a linha de fundo. Preparou a gol, que é direito, lançou, para o gol, para a chance. Gol! 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 Do São Paulo, Dagoberto! Com 4 minutos, o Manos recebeu o passe ali na linha de fundo. Com o pé direito, lançou. O Dagoberto chegou praticamente dividindo com a defesa do São Bernardo por esse ângulo. Com a perna direita, a bola foi chorando no cantinho, baixo esquerdo ali, do gol do Marcelo Pitol. Dagoberto faz o primeiro gol no estádio do Murumbi, é o gol do São Paulo. Dagoberto! Um para o São Paulo, zero para o São Bernardo no Murumbi. 1 a 0 para o São Paulo, gol do Dagoberto. Olha o Dagoberto na área. O passe perfeito, o Yusinho poderia ter batido para o gol, mas seria travado no momento. Aí ele foi inteligente, de pé direito, serviu para o Marlos, cara a cara. E aí a situação do goleiro ficou complicada do Marcelo Pitol. Porque frente a frente com o Marlos, soube definir o camisa 11 do São Paulo para marcar o segundo gol no Murumbi. Tem o time do São Paulo, o Fernandinho já na área. Girou, pode bater. Conseguiu, olha o Fernandinho. Gol! Do São Paulo para a felicidade do torcedor Fernandinho. Acreditou até o fim, aos 31 minutos. Dominou o Fernandinho, girou para cima do Leandro Camilo. E aí conseguiu bater na saída do goleiro Marcelo Pitol. Mais uma vez, por esse ângulo, com a perna esquerda entre as pernas do goleiro do São Bernardo. Valeu acreditar o Fernandinho, que entrou agora há pouco neste segundo tempo. Vai para praticamente definir a vitória do São Paulo. E aí Obrigado.